Aquele carro com turbo que, quando acelera, o corpo acompanha o movimento. E este vinho faz-nos isso. Damos um gol e puxa-nos para trás. E a minha satisfação acompanha o movimento. Turbos! E este é Alcube, que é sempre mais elevado do que ser ao quadrado. Quinta de Alcube, grande reserva 2016, tinto da Península de Setúbal, um pingolê da Quinta de Alcube. É um projeto familiar. E dizem vocês, e como é que tu sabes disso? Epa, pelo menos tem aqui o número da garrafa escrita à mão. E eu aí penso logo, olha, projeto familiar, feito à mão, feito com mais amor. Ou então foi porque a impressora já não teve para se chatear mais. Só acrescentar que é uma grande garrafa, lacrada, pesada, e nem estou a referir aos 16,5 graus de volume. Temos aqui bazuca, vamos ver como é que ela mexe. Se abrirem este vinho e deitarem imediatamente no copo, vão sentir a intensidade de álcool. Portanto, este é daqueles pingolês que convém respirar aí uma meia horinha, 40 minutos. Deixem-no estar à vontade para se acomodar ao novo hábito. Ainda assim, não é só o álcool que vem ao nariz, porque sentimos logo aqui uma grande intensidade de fruta negra, e percebe-se que vem com uma mochilinha de madeira às costas. Sugiro que, enquanto a menina respira, vão treinando o vosso rudupiar de copo. Porque assim, enquanto respira aqui, está a respirar ali, numa velocidade ainda mais acentuada. Tudo para o nosso pingolê escorregar da melhor maneira possível. Passado 30 minutos, a intensidade de álcool que vem ao nariz já não tem nada a ver, e parece que fica isolado o aroma à fruta, com a tal mochilinha de madeira, e mais um aroma à bomboca das boas. Provamos? É um pingolê muito equilibrado. É bordado à mão, é feito com carinho, com mais amor, e percebe-se a atenção ao detalhe, nem que seja o detalhe da caneta. O que eu mais gosto deste pingolê é que aí, a partir do terceiro, quarto gol, torna-se duplamente goloso e entra na boca e diz-nos Olha só para esta classe, homem, nem sentes os 16 e meio, tal não é a suavidade com que entra na boca. E é verdade, isto é seda, é veludado, é cócegas na boca, é massagem. Eu estava a sentir este vinho e estava-me a lembrar. No Photoshop há um efeito que é o Sharpen, que se nós puxarmos tudo para lá, a imagem fica mais carregada, mais vincada, com os picos todos ali à amostra. Por outro lado, há o Smooth, que se nós puxarmos para lá, fica uma imagem mais limpa, mais suave, mais leve e este vinho está assim, está Smooth, de Alcube. Porra, slogans em inglês e tudo, onde é que isto vai parar? Vinho Smooth, de Alcube. Com este slogan é produção familiar, mas é para começar a exportar. Este pingolê tem um potencial de guarda de 10 anos e deve ser armazenado na horizontal, deitado, como diz aqui no contrarótulo e também como consta no vídeo do episódio 2 de Dica na Gaiola. Podem procurar nos vídeos anteriores, episódio número 2 de Dica na Gaiola, como guardar vinhos. E agora perguntam vocês e muito bem, e se Ana tivesse conhecimento sobre esse vinho, consegues-lhe dizer se está pronto a beber ou se guardo mais uns tempos? Só deitar mais uma gotinha e já vos respondo. É pesado, ah maluco, é pesado? Ora bem, um pingolê com 16,5 graus de volume, com potencial de guarda de 10 anos, é só fazer as contas. Pingolê 2016, estamos em 2023, para chegar aqui faço 16 mais 4, 20, mais 3, 23. Ou seja, 7 anos, 7 anos, para um pingolê que tem 10 de guarda, está no ponto ideal. Ah, isto é uma afirmação sem provar. Provando, está num pontinho, filhos, está na bolha, estão a ver quando lançou a 7 e vai mesmo no centro. Lá na bolhinha, filhos, é onde dorme a coruja, é um teste pingolê. O Quinta da Alcube Grande Reserva 2016 tem um valor de 39,50€, comprado na loja da Arega, e vem equipado com esta caixinha de madeira. Depois vocês lá saberão a utilidade e onde dá. Este pingolê torna-se o companheiro ideal para umas bochechas estufadas. Sabem que aquela batatinha frita, aquela molhanga, foi o que aconteceu quando eu provei pela primeira vez esta bombó. O Quinta da Alcube Grande Reserva 2016, tinto, fica na divisão meia gaiola dourada e arrecada 8,7 pontos. Vá, eu já volto. Vou só abrir outra. Mas esta vai comigo porque ainda há ali uma marmita com bochechas e batata frita. Ai, não, maluco. Música 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 Música